Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula vamos explicar para vocês quais são os exames complementares diagnósticos que devemos ter na documentação ortodôntica do paciente e a importância de cada um deles. Eu vou falar um pouco sobre cefalometria e alguns princípios de fotografia frontal, lateral, intraoral e oblíqua, tá bom? Pessoal, então todos esses exames são exames que para entregar um diagnóstico adequado e eficiente eles são indispensáveis. É importante eu intensificar que o exame clínico é sempre soberano ao exame radiográfico, fotografias ou qualquer exame complementar. Ou seja, eu com meu paciente na cadeira. Isso é superior ao exame que eu vou pegar na pasta, como exemplo de um, é a cefalometria. Outro exemplo que eu tenho para explicar para vocês, diagnóstico, que auxilia na avaliação do crescimento ósseo, esse exame eu já falei em outra aula para vocês, mas recapitulando é a radiografia de punho, radiografia carpal, radiografia de mão. O que eu vejo nesse exame? Quando na cefalometria eu tenho dificuldades para intensificar se essa mandíbula vai crescer ainda, na radiografia cervical, se me dificulta a entender pela radiografia cervical, da segunda vértebra cervical. E se eu não conseguir identificar, eu posso utilizar outro modelo diagnóstico que é a radiografia carpal. Só que é efetiva? Sim. Só que a confiabilidade dela, o índice de sucesso é 80%. Ou seja, existe uma possibilidade de erro, entendem? Então a gente tem uma grande propensão de 20% aonde existe uma probabilidade alta de erro. Por que, pessoal? Essa grande alteração, esse índice de sucesso dessas radiografias, visto a sua complexidade de avaliação, é difícil conseguir identificar o grau de crescimento de maturação óssea pela radiografia carpal. Eu tenho que utilizar como prioridade básica outras radiografias, outros exames de tecido mole, para a gente avaliar características físicas, onde a confiabilidade é maior. Mas é importante a gente dominar esse assunto também, tá? Não é um diagnóstico clínico que é necessário fazer a desconsideração, só que toda ajuda é válida e esse é um exame muito importante para perfazer alguns casos, quais os mais complementares. Existem grandes casos que a gente não faz solicitação dessa radiografia carpal, radiografia de punho ou mão, não há necessidade de utilizar em vários casos. Só que antes de eu pedir todos esses exames, eu tenho que entender que a saúde dos dentes e das estruturas orais precisa estar eficiente. Quando eu for começar o tratamento, eu tenho que ter nessa pasta o início do caso, ou seja, o paciente está assim hoje. Eu vou tratar a ortodontia de maneira complexa, só que tem que ser rotina, pedir as documentações. Inicialmente, eu vou ver o tecido mole, o tecido duro do paciente, como que está o sorriso dele por uma vista esquerda, por uma vista em oclusão. Essas daqui são as fotos que eu vou pedir. Tem que ter a vista direita com dentes em oclusão, a vista esquerda com dentes em oclusão, a vista frontal, a vista oclusal mandibular e oclusal maxilar com dente não ocluído, que é justamente essa foto aqui. Pessoal, nesta foto, eu não vou ver o que eu vejo no modelo de gesso que eu vejo na radiografia. Por quê? Essa foto aqui, pessoal, vamos lá, eu consigo ver um paciente com 12 anos e 3 meses, ele tem um apinhamento moderado dos incisivos superiores, né? Lateral também está até um pouco mais apinhado. Isso causou um desvio da linha média desse paciente. Olha aqui nessa foto oclusal. Isso daqui, pessoal, é difícil demais de ver no modelo. Isso eu vejo melhor em conjunto com o tecido mole. Eu traço o plano sagital mediano. Isso aqui eu vejo melhor na boca da pessoa, no clínico, entendeu? Incisivos superiores estão inclinados um pouquinho ou para a língua alta, lingualizada. Outra questão que eu vejo mais nas fotos. Ele tem uma sobressaliência mínima de classe 2, uma sobremordida, uma mordida profunda. Aqui eu vejo para esse paciente sinais que não vou ver com grande facilidade no modelo e na radiografia. Eu tenho que entender que este paciente já vem da odontopediatria, onde o odontopediatra ou a odontopediatra fez instalação de um arco lingual para manter o alinhamento dos incisivos inferiores, visto que ele tem uma sobremordida profunda. A gente também tem que relacionar isso com a altura facial do paciente, tá? Lembrando que bracocefálico tem mais chance de ser mordida profunda, mas vamos lá. Cenas dos próximos capítulos. Se o paciente tem um problema do tecido mole, ele vai ter probabilidade de ser necessário tirar uma foto dessa região e anexar com as outras fotos que eu postei no slide anterior. O que seria isso? Ah, o paciente tem uma necessidade de fazer uma foto isolada, porque ele tem uma ausência de gengiva inserida lá no 25. Um ponto específico é importante a gente fotografar. E justamente nessa região da recessão gengival, eu vou tirar uma radiografia periapical. Padrão para aparelho é panorâmica, tá? Panorâmica para todos os pacientes. Grande maioria, todos os pacientes, a não ser os pacientes adultos que estão fazendo tratamento complementar e outros pacientes que eu vou falar nos slides posteriores, tá? Gente, quando eu vou tirar a radiografia para montar a aparelha panorâmica, eu só vou pedir radiografia periapical com indicação específica e articulação temporomandibular, eu nunca, em hipótese alguma, eu vou pedir uma radiografia para ver ATM. Quando o paciente tem problema na ATM, eu vou pedir outro exame, ressonância magnética ou tomografia computadorizada quando fez Chibin. A panorâmica, ela só deve ser completada ou por uma periapical ou por uma interproximal quando o paciente tiver indicação para isso, com certeza. O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos preconizou isso daqui. Quando que eu vou pedir panorâmica? O paciente que está indo no dentista regularmente, que ele não tem cárie nos dentes anteriores, um paciente que não tem patologia aparente, ele tem histórico de aplicação de flúor, eu vou pedir uma radiografia interproximal quando o paciente tiver cárie nos dentes anteriores evidentes. Aí eu vou pedir interproximal, check-up de todos os dentes, tá bom? Eu vou pedir radiografia periapical quando o paciente tiver cárie muito profunda. O paciente tem uma doença periodontal, ele tem um periodonto reduzido, aí eu vou adicionar radiografia periapical com área afetada. se esta doença periodontal estiver ativa, entendeu? Se estiver com sangramento, aí eu tenho que fazer a solicitação de periapical. A grande maioria dos exames que a gente está pedindo é as panorâmicas e a cefalometria, ou teleradiografia, que é a radiografia de perfil. Quando o paciente é criança e adolescente, eu tenho que tirar radiografia periapical dos incisivos só se o paciente tiver suspeita de reabsorção reticular. O paciente tem suspeita de doença periodontal agressiva. Eu não vou pedir periapical de incisivo para adolescente, principalmente se ele não tiver lesão de cárie posterior. Aí eu não vou pedir bite-wing também. Eu só vou pedir, além da panorâmica, além das fotografias e da teleradiografia ou cefalometria, quando o paciente tem um... como se fosse um sinal clínico de cárie. Ah, tem um ano que ele não vai no dentista, não tem habitualidade, tem três anos que ele vai no dentista, chegou com três carros no consultório nos dentes anteriores. Aí você vai caminhar primeiro para a radiografia periapical de anterior, depois para as bite-wing, quando for um caso mais complexo, e se ele tiver acometimento nos dentes posteriores. Então, pessoal, os dentes impactados, que aparecem na radiografia panorâmica, eu também posso fazer avaliação por meio de imagens tridimensionais. Escaneamentos podem me auxiliar nisso também. escaneamento, esterolitografia e impressão de modelo 3D, tá? Quando eu vou fazer exames da articulação temporomandibular, eu não vou indicar radiografia para a ATM, de jeito nenhum, não vê direito. Você tem que pedir qual exame? Exame que mostra tecido mole, que mostra ligamentos retrodiscais, exames que mostram disco interarticular, com grande excelência, se possível, uma ressonância magnética, inicialmente, que eu quero ver ligamento, tá? Ressonância magnética, ou tomografia computadorizada com o Face Bean. Também pode ser indicada. Mas não vai pedir radiografia de ATM, não, que não vai conseguir diagnosticar com precisão. Agora aqui, é um assunto incrível, onde eu vou começar a falar para vocês do alinhamento dentário e estudo dos modelos. Desta aula adiante, vocês vão começar a entender outro componente da pasta, tá? Só que avaliando esses modelinhos, vocês vão conseguir ter um grande entendimento de quando um fio ou outro fio vai ser efetivo. Ou seja, quando que esse tratamento vai levar ao sucesso do paciente. Só que para isso, vocês concordam que eu tenho que fazer um modelo bem feito? Um modelo negativo, uma cópia negativa? Então, eu vou fazer uma moldagem, vou vazar, vou ter um molde, uma cópia negativa, vou fazer um molde, vou ter uma vaza, vou vazar o gesso, depois eu vou ter uma moldagem, uma cópia negativa em gesso. Só que para mim fazer uma boa cópia, o que que eu preciso? Eu tenho que ter a máxima extensão dos tecidos moles, combinados, a máxima distensão do material de moldagem. Então, não tem só que moldar, eu não tenho só que pensar, eu vou moldar, vou fazer um modelinho de gesso aqui de qualquer jeito, de forma alguma. Gente, para você ter excelência nesse material, você tem que usar um silicone de condensação, no mínimo. Você tem que ter, se possível, um scan introral. Você tem que ter um silicone de adição, porque o que que você quer ver aqui? É distância dos dentes, não é? Você quer ver o espaço dos dentes. Como que com a moldagem, com um alginato, que não tem uma cópia tão fiel, você vai conseguir ter precisão? Porque vocês vão ver nas próximas aulas, que eu vou te explicar um jeito que você vai falar para o paciente, seu tratamento não precisa mexer em osso, o seu já precisa. Esse apinhamento não vai dissolver. Previsibilidade no modelo que não ficou bom. Essa cópia é importantíssima. Você tem que identificar aonde que estão todas as coroas, quais coroas estão inclinadas. Essa moldagem tem que pegar todos os dentes, sem exceções, todos os fundos de suco de vestíbulo. Você tem que ter informações que vão entregar excelência. Ah, é só moldar superior e inferior? De forma alguma. Você tem que ter um registro de mordida, possivelmente em relação cêntrica, se esse paciente tiver deslocamento mandibular. Pede para ele abrir a boca e fechando devagar. Viu que a mandíbula desviou para a direita, para a esquerda, para a posterior, para a anterior? Se o paciente tem desvio, você não vai só pôr a cera, ou precisamente colocar um material chamado polixiloxano, que é material de moldagem para a região oclusal. Você não vai só moldar o oclusal com material. Se ele tem desvio, você vai manipular para a relação cêntrica. Ah, ele tem desvio da mandíbula. De forma alguma, você vai moldar em máximo intercuspidação habitual. Moldar não, desculpa. De forma alguma, você vai registrar em MIH, máximo intercuspidação habitual, essa oclusão, se ele tem desvio. Você tem que registrar em relação cêntrica. Depois que você finalizou essa moldagem, tenha a captura, o registro fiel, você vai entender que o modelo ortodôntico vai ser possível entregar simetria para o paciente. E a partir desse modelinho, você vai conseguir localizar várias alterações, várias condutas de tratamento que vai ajudar muito o seu paciente, o seu planejamento. Esses moldes, eles têm que ser recortados de maneira precisa. Diogo, para que tem essa angulação aí? 130, 135, 65, 30. Para que isso? De onde você tirou isso? Gente, quando eu pego o modelo superior e inferior e eu ocluo um em cima do outro, eu posso, na região posterior, encostar numa parede. Eu vou ter, precisamente, simetria. Esses modelos, eles têm que ser simétricos. Imagina uma parede aqui atrás desse modelo. Eu já encaixei ele em oclusão e fiz o recorte com ele em oclusão. Se possível, quando tem desvio em relação cêntrica, tá? Eu tenho simetria dos arcos. Aqui eu posso passar um risco na rafipalatina, um risco na sutura que une a porção medial da mandíbula. Eu posso e tenho toda a liberdade do mundo em avaliar a simetria dentária desse paciente. Esses moldes, parte posterior e superior e anterior, eles me mostram de maneira simétrica como que estão os dentes. Só que, nunca se esqueça, esses modelos devem ser polidos. Pra que polir os modelos, Diogo? Porque você tem que ter condições de deslizar esse modelo de maneira eficiente por alguma bancada, tá? Ele tem que ser mostrável. Não vai pegar aquele gesso todo sem polimento, mostrar pro seu paciente que não fica legal. Você tem que ter um modelo de gesso onde o paciente possa pegar no modelo, sem se cortar, sem se sujar muito. Faz um polimento do modelo. Isso é eficiente até pra você vender o seu procedimento. Então, devidamente recortado, polido, apresentável. Não é só pegar aquele modelo de gesso e mostrar pro paciente. Ele tem que estar apresentável. O paciente tem que entender ali o que é dente, o que é excesso de gesso. Se não tem excesso de gesso, ele até consegue ver o modelo dele melhor. Gente, quando que eu vou montar esse modelo em articulador? Existem três princípios de montagem do modelo em articulador. Grau de maturação puberal. O paciente que precisa ser comparado à relação centro, que é o máximo de articulação habitual. E o paciente que tem discrepâncias nas relações dos arcos oclusais. Resumindo, eu vou registrar os documentos ortodônticos, no modelo em asa, quando eu tiver discrepância nas relações oclusais. Só que tem o que entender que esse paciente pode estar em crescimento. Se você registra, depois vai avaliar de novo, ele cresceu, não vai ficar legal. Então, o início do contato dos dentes e a relação da oclusão habitual do paciente. Se ele tem discrepância nas relações oclusais e está mordendo em MH, o que é MH? Oclusão acostumada. Máximo de articulação habitual. Máximo contato entre todas as cúspas de super, infero e pôster anteriores. Então, se eu tenho esse máximo contato, eu tenho uma oclusão habitual. O paciente, ele está em RC, eu faço registro quando ele está em desvio da mandíbula, desvio da maxila, alteração maxila-mandibular em proporção. Entendeu? Eu coloco em RC, mas grande maioria dos casos eu vou registrar em MH. Além disso, será possível registrar os movimentos excursivos. O que seria isso? A mandíbula protrui, retrui, lateraliza direita e esquerda, abre e fecha. Eu tenho que entender que estas relações de excursividade maxila-mandibular podem sim ser identificadas com esse registro em articulador semi-ajustável. Se eu consigo copiar a posição, se eu reconheço o que é RC do paciente, eu montei o paciente em articulação, em relação cêntrica no articulador, eu sei identificar o que é relação cêntrica, o que é MH do paciente. Então, eu sei, gente, até quando fora do, digamos que assim, do que alguns artigos recomendam, que a mordida tem que ser em RC, até quando fora da RC esse paciente está, eu sei o que ele desviou do padrão, eu já vou ter um auxílio para calcular a dimensão vertical de oclusão do paciente com o passar do tempo. Então, para registrar em RC, o que eu tenho que fazer? Fazer o possível para colocar o processo condilar na porção mais posterior da cavidade glenoide que está anterior da eminência articular. Falei grego? Vamos aqui na articulação. Esse paciente está em RC? Teoricamente, não. O dente não está ocluído. Aqui eu tenho dois ângulos. Ângulo de Benê, e o outro ângulo é a relação que vai me permitir fazer protrusão, lateralidade, retrusão. Aqui, quando eu ponho em RC o paciente, vamos lá no mouse, aqui é à esquerda, no meio da tela. Eu jogo o processo condilar para posterior. Como que eu faço isso? Paciente, relaxa a mandíbula. Ele vai ficar com a mandíbula solta, relaxada. Empurra, pôstero, superior. E faz o possível para o condilo encaixar aqui atrás. Faz um gig de lútea com o quê? Resina acrílica autopolimerizável. Fez exotermia, chegou na fase borrachóide, espera um pouquinho. Coloca a resina super palatina, na parte superior palatina, com ela quase ficando densa, né? Quase ficando dura. Quase pegando presa. Coloca na região superior dos dentes, traz em RC e molda. O gig vai te ajudar a encaixar esse modelo em oclusão. Entendeu? Então, você tem um gig de lúcia confeccionado com a mandíbula em RC. Aí, cola o articulador, o gesso, nessa placa superior. Usa o garfo para fazer a cópia da relação maxilar. E topa, vem, traz a região vestibular dos dentes inferiores lá no gig de lúcia. Você vai encaixar o gig de lúcia aqui, encaixa o inferior aqui. Aí, você vai ter a cópia maxilomandibular do paciente. Só que, quando eu vou pensar em montar esse paciente articulador semi-ajustável, de forma alguma, eu vou esquecer que esse paciente, ele vai crescer. Nossa, eu montei o paciente com 12 anos, homem, menos precoce, demora mais para crescer. Do nada, agora o menino cresceu. Nossa, ficou tudo errado a articulação dele. Porque ele não é aquele tamanho de osso mais. Pré-adolescente, você não vai montar em articulador. Você não justifica montar um pré-adolescente em articulador. Porque ele vai crescer e isso vai alterar. Entendeu? Então, os pacientes que são jovens, os contornos da ATM ainda não estão completamente formados. Quando você vai ver uma ressonância, uma tomografia de um ATM de um paciente jovem, ainda não tem nem a iminência articular direito. Quando que essa iminência articular vai ser formada? Quando o paciente transacionar, migrar a mastigação infantil para adulta. Vocês lembram que eu passei lá, acho que na segunda ou terceira capítulo dessa playlist desse livro. O paciente tem um momento que ele muda o padrão de deglutição. Ele passa a deglutir como adulto, deixa de deglutir como criança. Então, ele matura melhor o movimento da mandíbula. O ato de sucção está mais aprimorado. O de pressão labial está mais aprimorado. Este encaixe aqui da iminência articular que proporciona como se fosse um pequeno travamento anatômico do processo condilar para encaixar a anatomia também do disco interarticular. Aqui, articulando essa iminência articular, a gente entende que essa iminência articular é formada com o passar da vida. Quando o paciente é pré-adolescente, é muito jovem, ainda está desenvolvendo a maturação da deglutição e da mastigação, isso aqui ainda não está desse jeito. Então, não justifica eu pôr o paciente em relação cêntrica depois, na hora que ele volta para a MH, montar em asa, de forma alguma. Você não vai montar paciente pré-adolescente articulador. Ah, vamos falar que o paciente cresceu, acabou sua maldagem, perdeu, jogou seu tempo no lixo. Pessoal, aparência facial e dentária, eu tenho que considerar, deixa eu ver o tempo da aula aqui, já estamos em 20 minutos, estou terminando, tá? Aparência facial e dentária, pessoal, as proporções maxilofaciais, em todos os pacientes, ela tem que ser avaliada. Só que nunca você vai olhar só para o dente, só para a foto, só para o modelo. Você tem que ver a radiografia, a cefalometria, as fotos da face e os modelos. Então, para compor uma pasta, para compor uma documentação ortodôntica, cefalometria, vê se o paciente não está em andamento do tratamento, se ele já não tem esses modelos, tá? Eu tenho que avaliar que é muita irresponsabilidade eu indicar um tratamento de uma criança que está em crescimento ósseo, sem pedir uma cefalometria dela. Nossa, é um pecado, um pecado horrível. Não vou começar um tratamento ortodôntico de uma criança, uma criança que está em crescimento ósseo, que eu não sei, eu não vi na cefalometria como que está o desenvolvimento da maxila desse ou dessa paciente. Isso que eu vejo na cefalometria pelos ângulos que foram padronizados há décadas de anos atrás. Então, esses tratamentos, eles são possíveis de corrigir as pequenas alterações em crianças, só que a alteração que é muito, muito, muito pequena em adulto, né? Complementando um tratamento, alteração muito pequenininha, aí não precisa de cefalometria quando é adulto. Entendeu? Ah, o paciente chegou no meu consultório, ele morava em São Paulo, agora ele vai morar em Morrinhos, né? Ele quer só completar o tratamento dele. Eu não preciso de pedir cefalometria. Eu vou só fazer intercuspidação, estou na última fase do tratamento ortodôntico, só encaixando os dentes. Eu não vou pedir cefalometria desse paciente. Ele já foi avaliado, ele já teve uma avaliação prévia. É claro que é interessante a gente tirar foto, eu estou falando de exposição radiográfica, exposição teleradiográfica desse paciente. Então, essa relação maxilomandibular, posição dos incisivos, elas não vão ser tão alteradas em alguns casos, e nesses casos eu não peço a cefalometria do paciente. Durante muitos anos, pessoal, a série fotográfica foi utilizada a foto frontal em repouso, frontal sorrindo, de perfil em repouso, e de perfil sorrindo, e também tinha oblíquo sorrindo, que é justamente essas fotos à direita da sua tela. Só que hoje já existem os vídeos. Eu posso fazer um vídeo do meu paciente, que ele fica de perfil, caminha a posição para frontal, e vai dando um sorriso. Então, hoje, as fotografias orais são sim indicadas, tem toda a sua relação com os tecidos moles, porque não aparece na foto o que aparece no modelo, e vice-versa, modelo de radiografia. Só que áreas de gengiva inserida mínima, uma retração muito grande, eu tenho que inserir nesse protocolo fotográfico aqui. Vamos supor que essa paciente tem uma retração gengival no 13 gritante, né? Quase aparecendo aqui, mas está meio escondida ainda. No 13 gritante. Eu tenho que entender que eu tenho que tirar a foto daquela retração e anexar junto com essas fotos aqui. Entendeu? Porque isso não vai aparecer na radiografia. Isso não vai aparecer no modelo. Muito evidente. A não ser que seja o silicone de adição, ou seja, nossa, copia até o vento, né? Mas, assim, não vai aparecer bem. Então, você tem que tirar a foto da alteração periodontal. Tá? Nunca se esqueça disso. Para ter movimentação, tem que ter suporte efetivo. Então, pessoal, aqui eu já vou caminhar para a finalização do slide, onde eu explico para vocês que, para dar diagnóstico, eu tenho que seguir esse checklist. Não adianta eu querer dar checklist, eu não tenho tributo suficiente para explicar para o paciente por que eu estou tomando aquela conduta ortodôntica. Então, panorâmica, periapical se necessário, dados da análise facial, radiografia cefalométrica lateral, que é a mesma coisa que teleradiografia, fotografias faciais e intraorais, e os modelos dentários. Pessoal, eu vou dizer para vocês, que até aqui, a próxima aula que eu vou postar, é mais importante de tudo que eu falei. Por quê? Aqui eu vou começar a fazer tratamento, avaliar, explicar para o paciente quando que o arco dentário dele é suficiente para a correção. Ou seja, esse arco é possível corrigir sem mexer em base óssea, sem ter que falar de ortopedia, maxilo-mandibular ortodôntica. Eu tenho espaço disponível, espaço necessário para tratar esse paciente, e esta próxima aula vai me explicar isso. Eu vou falar isso para vocês. Eu vou explicar o que é espaço requerido, o que é espaço funcional, qual a relação do espaço de Nancy com esse procedimento, qual a relação dos dentes, anatomia diferente, anatomia alterada ou anomalia dentária. E beleza, pessoal, beleza. Estamos quase iniciando a análise do tamanho dentário, análise de volta e encefalometria. Eu digo que daqui umas duas aulas, mais ou menos, eu já vou falar de encefalometria para vocês. Beleza? Pergunta, a aula que não quer calar, né? Encefalometria é o terror. A minha missão é facilitar para você conseguir aprender de maneira fácil, tá, gente? Forte abraço, fiquem com Deus. Já sabe, né? Está curtindo? Se inscreve no meu canal aí, não se esquece de se inscrever, senão você vai parar de receber os vídeos. Compartilha com todo mundo que você conhece, que gosta de odontologia. E fala lá, eu não vou te vender nada, não. A minha intenção é só te ajudar, tá bom? O livro de ortodontia vai ser resumido por completo. E depois, ó, o céu não é o limite, que eu vou continuar fazendo divulgação de mais conteúdos para vocês. Gente, a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.